Eu não acredito, Guga, que você me tirou do banho só porque o tio Pide mandou. Tá com medinho aí? Oh, olha aqui, garoto, tá? Você que começou com essa história de bancar a santinha pra ele, eu só peguei carona na tua onda. A verdade é que você é igualzinho, tio. Tem medo de me deixar sozinha, tá? Tem ciúmbio de irmão e daqueles bem caretas que finge que não tem, mas eu sei que tem. Aqui pra você, Bia. Olha só, presta atenção, eu não tô nem ligando pro que vai acontecer com você, tá? Não tô nem ligando, fui. Coisinha gostosa, hein? Da cabeça aos pés. Que que foi que o senhor disse? Não, 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 moça, eu tava só pensando algo. É muito gostosinha. Te mordia toda, loira. Olha aqui, vai dizer isso pra sua mãe, ouviu, seu cafajete? Isso, não, não, não. O que você tá falando pra mim, irmã, aí, cara? Vem, só foi. Vem, só foi. Calma, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma, não, não, não. Calma, não, para. Vai daí, vamos embora. Calma, não bate nele, calma. Calma, não, não, não. Calma, não, 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 não. Tá preso. Vai comigo pra delegacia. Tá vazio? Tá errado. Por isso mesmo que você vai pra delegacia. Que isso, me larga. Me larga. Não, 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 não é bandido. Segura sua doida, aí. Larga, minha irmã. Larga, minha irmã. Caraca, rapaz. Por aqui, por aqui. Vai entrar, vai entrar. Mas o que é isso? Que salsina é esse? O que está vendo? Esses dois playboyzinhos estavam espancando um cidadão lá em Vila Madalena. O que é isso? Eu não espanquei ninguém, não. É isso aí, doutora. Ela não espancou ninguém. Quem espancou fui eu. Quieto, Buga. O meu irmão também não espancou ninguém, não. Ele estava me defendendo porque um sujeitinho indecente me chamou de gostosa assim, sem mais nem menos na rua, senhor. Sem mais nem menos, né, doutora? O que você está falando para a minha irmã aí? Ela vai com a parafina. É, 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 é. O que é isso? O que é isso? Senta. Senta os dois. Vai, vai. Senta, parafina. E você também. Senta aí. Calma. Antes de mais nada, eu vou ter que tomar o depoimento do menino aí. Depoimento? Isso é coisa de bandido. Eu não vou dar depoimento nenhum, não. É isso aí, Bia. Manda vir. E eu conheço os meus direitos. Eu tenho direito a um telefonema, não tenho? E eu só falo na presença de um advogado. Senta. É isso mesmo. E vai ter que descolar um sanduba desse aí para mim também, porque eu estou morrendo de fome. Cala a boca, Guga. Sanduba? Você não tem que ter fome uma hora dessa? Chega! Chega! Escuta aqui, seus folgados. Vocês vão calar essa boca. Eu vou ouvir a versão do sardinha aí. E depois eu vou decidir o que é que eu vou fazer com vocês. Agora, saia um chá da minha sala. Antes que eu mande os dois para que a seragem. Vamos embora, para a fina. Vem. Vem para a fina. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você também. Vai, vamos descer. Vamos descer, vamos descer. Eu vou nela, eu vou enxerar. Eu perdi. Chega! Vocês já tiveram o telefonema que pediram. Que é de direito. Agora, não me perturbe mais. Agora é a lei da mordaça aqui com a gente. Eu ouvi isso, menino. Segura a sua língua. Ai, tio. Tio, tira a gente logo desse inferno. Eu vim assim que eu pude, viu? Inferno? Inferno nada. Isso aqui é pau com sardinha, ó. Tio, por favor, tira a gente logo daqui, por favor. Calma. Apaga a fiança, advogado, tudo. É bem, calma. Pode deixar o Guga aí que ele está gostando. Mas me tira daqui. Vão morrendo de medo disso, olha aqui, ó. Quieta os dois. Ô, sardinha. É deles daqui, vai. E se não sossegarem o facho, pode baixar pra carceragem. Vamos lá, para a pena. Pra carceragem? Vamos, vamos, vamos. Pra carceragem não, tio. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar uma carceragem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que o mar está alto. E você também. Vamos lá, vamos lá. Então que na versão da moça, a briga aconteceu por causa de um engraçadinho que mexeu com você na rua. Só porque mexeu, não. Aquele cara folgou e folgou legal comigo. Aquilo foi um verdadeiro assédio sexual. Seu delegado, isso dá cadeia, não dá, não? Dá. Então. Assim como desacata a autoridade, também dá, sabia? Segura a franga, minha filha. Quem morre pela boca é peixe. Mas em virtude do antecedente de vocês, pelo fato da moça ser uma pessoa de família e tudo ter se dado por causa de um irmão que quis defender a honra da irmã, eu vou liberá-los. Mas antes, eu preciso dizer umas palavras que eu costumo dizer aos jovens que desacatam a autoridade. Vocês precisam entender que quando um policial usa a bordo na rua, ele está apenas e tão somente cumprindo o seu dever. Um policial é um vigilante da ordem e da organização do Estado. Ele tem um poder que lhe é atribuído pelo governo e pelo povo que elegeu este mesmo governo. Portanto... Isso, esse povo mesmo que agora vai pra casa estudar isso tudo direitinho, não é verdade? Nós não queremos mais tomar o seu precioso tempo com esses pormenores. Mas isso não toma tempo nenhum. Não, estamos tomando sim. E esse sermão eu conheço de cola e salteado. Eu vou enfiar na cabeça a oca desses dois até quando chegar em casa. Sapatina comigo mesmo. Se você quer assim, não é? Ah, então, muito obrigada então, hein, seu delegado? Muito obrigada, viu? É, obrigada. Agradeço, por favor, agradeço. Obrigado aí. Obrigado, então, agradeço. Vai por que a coisa. Obrigada. Vê logo. Vê logo. Tchau, Salmão. Obrigado. Por favor, Salmão.